A CIDADE NO BRASIL Quando um homem e mulher se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir, não vai Quando um homem e mulher se deixam levar É fácil viver, mas... Há uma extração onde o trem tem que parar Tô na contramão, te esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar o amor Há um beijo que ninguém vai impedir, não vai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL